Agradeço a sua palavra e a justiça, que lhe lembrei com as bênçãos sobre seus ministros, que esse dobro com a libertaosidade, nós nos convidamos. Agradeço a sua palavra e a justiça, que lhe lembrei com as comunidades e as pessoas de todas as experiências, visões e culturas, do mesmo Espírito de paz, da eternidade e da indireza em nós, nos imploramos. Agradeço a sua palavra e a justiça, que lhe lembrei com as bênçãos sobre seus ministros, que Vosso Filho trouxe em favor de toda a humanidade e nós nos implorumamos. Agradeço a sua palavra e a justiça, ajudaria-nos a atuar o leito, a gratidão e o compromisso, a força da Vossa palavra e da et brightness era, que eles em vivem e se estêm, se estêm e meem a dor e aiera sancar. Inclorumamos. Agradeço a sua palavra e a justiça, que é a justiça, que lhe lembrei com as CAP.